Encerrando as comemorações típicas do mês de junho e julho, a noite de sábado promoveu as duas últimas festas julinas da cidade. A primeira foi do grupo de ajuda dos amigos deficientes de Indaiatuba, o GADIN, e aconteceu no Jardim Rêmulo Zoupe, na quadra poliesportiva, onde as cadeiras de roda dos atletas dão sincronismo ao jogo de basquete. Quem participou pôde degustar o tradicional chope do alemão e outras comidas oferecidas com a finalidade de arrecadar fundos para ajudar a entidade a se manter. Já em outro bairro da cidade, a Festa da União Protetora dos Animais de Rua, ao par, aconteceu no campinho da Escola de Futebol Cruzeiro, que teve como cenário de fundo as luzes da cidade. O objetivo da festa, que já está no segundo ano, era arrecadar fundos para continuar ajudando os animais de rua. E mesmo com o frio, o público compareceu prestigiando as barracas das ONGs da cidade, comeu cachorro-quente e as crianças se animaram brincando na cama elástica e escorregador. Legenda por Sônia Ruberti